Salve, salve galera! Você está no canal UDULUIS, seu canal de variedades aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser rapidinho, especialmente para a galera que deseja comprar a Mi Band 3. Afinal, tá rolando ofertas insanas aí, tanto na Banggood quanto na GearBash. Começando pela Banggood, tá rolando oferta nesse momento aí da Mi Band 3 por R$107,00. Exatamente isso, com o cupom de desconto que você encontra na descrição desse vídeo. Caso você perca essa oferta, também tá rolando uma promoção aí na GearBash da Mi Band 3 por R$119,00. Se é necessário de cupom de desconto, todos os links com essas ofertas aí, cupons, você encontra na descrição do vídeo. Mas tem que ser rápido, porque quando o preço é bom, essas ofertas costumam acabar rapidinho. Então, sem delongas, vai lá e aproveita. Lembrando mais uma vez, galera, que eu estou com um novo canal focado somente em tecnologia. Então, se você já é inscrito aqui do canal do Luiz e estava sentindo falta aí de vídeos sobre tecnologia, como análise, reviews, testes comparativos, não deixe de inscrever-se no canal UDUTEC. O link você também encontra na descrição desse vídeo. Então é isso, galera. Aquele forte abraço a todos. Espero que tenham gostado das ofertas. Corre lá, aproveita. E, claro, qualquer dúvida, mande seus comentários abaixo. Abração, galera. Até o próximo vídeo. E nos encontramos no YouTube. Fui! E nos encontramos no YouTube.